Você acreditaria se eu dissesse pra você que essa bateria equivale a duas baterias de caminhão e que os carros elétricos tem bateria parecida com essa? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer uma. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Galvão, esse daqui é o canal Ruler Ferramentas. Aqui nós falamos tudo de ferramenta no geral, serviços no geral e de vez em quando serviços de chaveiro porque eu sou chaveiro e de vez em quando tem assuntos legais que interessam a todos e aí nós falamos um pouco disso. E hoje pessoal eu quero falar de tecnologia, olha o que eu tenho. Uma super bateria e olha o tamanho dessa criança. Como vocês sabem hoje tudo é elétrico, o carro é elétrico, a moto agora é elétrica, as ferramentas ali, quanta furadeira elétrica que usa bateria e pelo que vemos o mundo caminha pra isso. E nós não podemos ficar atrasados, temos que entender pelo menos um pouquinho. Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a fazer uma poderosa bateria, quase parecida com isso aqui e automaticamente você vai aprender um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante. Fica até o final. A gente já vai começar a fazer a montagem da bateria, mas antes eu gostaria de falar alguma coisa sobre bateria que aí fica até mais fácil pra vocês entenderem na hora que eu estiver fazendo a montagem. Hoje no mercado tem todo tipo de bateria, umas mais eficientes, outras menos eficientes, algumas com características específicas, porque determinados equipamentos precisa que seja aquela bateria. Como tem muito tipo de bateria, eu vou falar pra vocês as mais comuns, a que vocês mais veem aí por aí no mercado. A primeira delas, não a que mais é usada, mas é a primeira e que todo mundo conhece, é a famosa bateria de chumbo ácido. Essa aqui é uma bateria de moto, mas ela é igualzinha as baterias que vai nos carros, os caminhões que faz da partida ali. Aqui dentro ela tem placa positiva, placa negativa de chumbo mergulhada num ácido que pode ser uma solução líquida ou um gel. Uma bateria que quase não é mais usada no mercado é a bateria de cadmium, que é essa daqui, ela tem alguns problemas, armazena pouca energia, tem um problema de vazamento e hoje quase não é mais usada, mas foi muito usada há um tempo atrás antes de sair algumas tecnologias. Os primeiros celulares usavam esse tipo de bateria, as parafusadeiras usavam esse tipo de bateria, por isso que viciava muito fácil, o celular viciava muito fácil, era esse tipo de bateria aqui. Depois do cadmium veio essa belezura aqui, e apresentando uma eficiência incrível, isso aqui é íon de lítio. Elas estão até hoje no mercado, como essa daqui, por exemplo, que é chamada célula 18650, inclusive é com ela que nós vamos fazer a super bateria. Ela usa os mesmos componentes dessa aqui, só que o formato dela é diferente e a voltagem também. Tinha uma outra que eu queria mostrar para vocês, mas eu vou deixar aqui uma foto dela, que é uma bateria bem moderna, conhecida como LifePool 4 ou LifePool 4. Você não encontra esse tipo de bateria em tamanhos pequenos, sempre em tamanho grande, mas ela ainda está um pouco caro e é por isso, pessoal, que eu montei, porque eu queria, na verdade, a LifePool 4 que eu mostrei para vocês, mas por isso que eu montei com o lítio normal, porque o acesso à LifePool 4 está difícil. Mas chega de blá 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 e vamos montar a bateria. Então vamos começar. Como montar a bateria? Pessoal, se você não tiver cuidado, você pode estar montando uma bomba ao invés de montar uma bateria. Lítio é muito perigoso. Você pode explodir isso daqui, pegar fogo. Então, para montar uma bateria muito grande, a primeira coisa que vocês têm que saber é exatamente a capacidade da sua bateria, qual que é a voltagem e qual que é a amperagem, quantos miliamperes ela tem. Essa bateria que eu vou ensinar vocês a fazer é usando esse tipo de célula 18650. E a capacidade nominal dela é de 3,7 volts. Mas quando está carregada, ela chega a 4,20, 4,18, carregada totalmente. Para você comprar essas baterias, você obviamente vai olhar na descrição do anúncio, mas você tem que ter um aparelhinho como esse. Ele vai te dar as informações de voltagem, de amperagem e a capacidade que essa bateria tem de armazenar energia. Sem um aparelho desse, é muito difícil você conseguir montar uma boa bateria. Se você for fazer uma bateria com células novas, comprando células novas, é bem mais fácil de montar. Vem com a potência igual uma à outra. É, se o vendedor for confiável também, claro. Mas se o vendedor for muito confiável, talvez dá até para você montar sem o litocala. A única coisa que você vai ter que fazer é o balanceamento delas, que eu vou mostrar na hora que nós estivermos montando a bateria. Mas vocês podem montar também com células usadas. Você consegue comprar células usadas nesses ferro velho que pega produtos eletrônicos ou no mercado livre também. Essa daqui, por exemplo, eu comprei um lote de bateria de notebook. Abri as baterias, tirei as baterias lá de dentro e fiz um pack. Vocês estão vendo que está tudo verdinho assim, porque eu troquei a capinha delas, o termo retrátil. Mas aí, pessoal, para montar uma bateria com célula usada, não é tão simples. Daí, nesse caso, você vai precisar de um aparelho para você conseguir medir a resistência interna dessa bateria. O litocala faz isso. Se você for montar uma bateria com célula usada, daí não tem como não ter litocala. Você tem que ter mesmo. Você vai precisar ver as capacidades das baterias, vai ver se elas estão suportando ainda carregar, se elas não estão aquecendo. Tem esse aparelhinho aqui da Yauri. Ele te dá a resistência interna da bateria. Então, logo que você pega a bateria usada, de cara você já vai conseguir cancelar aquelas baterias que realmente não prestam. Esses dias, eu comprei dois lotes de baterias. Devia ter umas... Acho que umas 100 baterias ou uns 130 baterias, não me lembro bem. E essas daqui foram todas rejeitadas, ó. Está funcionando? Algumas estão. Dá para um projetinho simples, uma lanterna, alguma coisinha mais simples, mas não para um pack de bateria que pode prejudicar as outras. Beleza, vocês entenderam sobre bateria nova, bateria usada, como monta um pack, como não, como seleciona as células. Agora, eu quero falar de como unir uma bateria a outra. Como vocês estão vendo, ela tem uma fita aqui, ó. Isso aqui se chama fita de níquel. Como vocês podem ver, está cheio de pontinho aqui. Foi porque eu usei uma solda ponto. Mas, se você não tiver uma solda ponto, dá para fazer com estanho e ferro de solda. Fita de níquel é isso daqui. E você compra em vários lugares, no Mercado Livre, no AliExpress, tem muito lugar que você encontra isso daqui. Aí, você me pergunta, dá para fazer com fio, fio normal? Dá, mas fica feio, né? E mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês é esses suportes de você colocar as baterias. Embora esse pack que eu vou montar aqui, eu não vou usar esse tipo de acessório. Eu uso essa fita que é muito resistente, ó lá. Ela tem uma linha, tipo uma silver tape, mas é própria para esse fim. Mas pode ser feito até com fita isolante. E a última coisa sobre acessórios que você precisa para montar uma bateria é um BMS. E o que essas plaquinhas faz? O que esse BMS faz? Esses carinhas aqui vão controlar a entrada e a saída da carga. Na hora que essa bateria estiver com a carga completa, ela vai cortar o envio e quando ela estiver se descarregando, ela também vai cortar o fornecimento de energia. E por último, um voltímetro, que é para você acompanhar aí a carga da sua bateria. Sobre o carregador, no final do vídeo eu vou falar aí como que você pode carregar essas baterias. Vamos começar a montagem, já estou aqui com as baterias. Pessoal, eu peço para vocês se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque o vídeo está ficando muito grande e vai ter agora a parte 2. Então se você se inscrever e ativar o sininho, você vai ver a segunda parte, que é uma das mais importantes, se você precisa montar uma bateria estacionária ou uma bateria para moto elétrica, enfim, nesse vídeo eu mostro tudo e de graça. E fique agora com a mensagem que deixamos nos nossos vídeos. Meus amigos, quero ler hoje Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem incomparável a ti, ó Deus, que perdoa o pecado, esquece as transgressões do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você que está me ouvindo, você ama a Deus e não quer pecar contra Ele, mas vira e mexe você volta e comete o mesmo pecado. E aí você se sente frustrado carregando essa culpa e chega a pensar que Deus não te ama, que Deus não quer te ajudar a se livrar desse pecado. E essa tristeza é tão grande que você chega a ficar com depressão. Saiba de uma coisa, Deus quer o melhor para você e Ele te ama sim, mesmo quando você comete os seus erros. A paciência e a misericórdia de Deus não é igual a nossa. É claro que Ele quer ver o esforço da sua parte para parar com esse pecado, mas Ele não te rejeita. Se você quer parar com esse pecado e está tentando e está se esforçando, Ele está vendo isso, mesmo que você tenha caído de novo. E de acordo com esse versículo que lemos, Deus tem prazer em mostrar o seu amor. Minha palavra hoje para você é não desista de mudar, continue buscando, continue se esforçando para mudar. E mesmo que você tenha errado de outras vezes, aqui fala, de novo terás compaixão de nós. Esse versículo diz aqui, o Senhor está jogando na profundeza do mar o seu pecado. Não se julgue, não se culpe e jamais, é até uma ofensa contra Deus, você pensar que Ele não ama você, que Ele não quer nada mais com você porque você errou. E essas são as minhas palavras, continue, continue buscando ao Senhor e pedindo forças, que você vai conseguir abandonar esse pecado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.